Bom dia, gente. Bom dia. O artigo vai ser Saúde e Média na Construção da Obesidade do Corpo Efei, escrito por Gianni Moliari e Elisabeth Moreiro Santos. Pode passar, por favor. O que a gente vai discutir vai ser a metodologia usada, a gente vai analisar e discutir sobre o resultado e ter a conclusão. Primeiro tem que falar sobre a metodologia que ele usa a análise de discurso. A análise de discurso é uma prática na comunicação, que é usada para analisar a estrutura de um texto e compreender a construção ideológica presente nele. A gente tem como exemplo a alia francesa, a alia anglo-americana, só que a usada no artigo foi a análise de discurso de Finsacujá Tempo, que é um professor e linguista de Pernambucano, nasceu em 1937. Pode passar. Foram analisadas 25 revistas de capricho do ano de 1999, de todos os meses. Dessas 25, eles escolheram 16 que tinham matéria sobre a temática que eles trabalhavam. No caso, eles foram analisados em tópicos, que foi o título da matéria, quem fala, o que fala, para quem é dito e o modo de dizer. A partir dos tópicos, a gente foi possível analisar que o poder atual da mídia, tanto naquela época como hoje, é de criar desejos, criar sentidos. Eles projetam isso e tentam legitimá-lo com frases de artistas, profissionais da saúde e etc. Os discursos dessas 6 revistas analisadas, referem diretamente que a temática de dieta, como, por exemplo, esse aqui do dia 26, do 9, que é sobre a Eliana. Um show de programa, o programa físico da Eliana, do Radicamente Seu Corpo, que fala sobre o treinamento físico da Eliana. E teve do dia 29 do 8, que foi sobre dieta, o livro da dieta de adolescentes em geral. Para dar mais legitimidade para a matéria, eles fazem uso de artistas e de profissionais da saúde, como, por exemplo, nessa aqui que eles usam, o Guilherme Pereira. Nessa matéria, ele fala basicamente sobre dieta orto-molecular. Para quem não sabe, a dieta orto-molecular é uma dieta que serve para meio que reiniciar o organismo da pessoa para colocar os nutrientes e a quantidade de nutrientes, a quantidade de vitaminas na quantidade exata que ela precisa no dia, de acordo com a capacidade física, o tipo, a atividade que ela faz durante o dia. Pode passar, por favor. Na conclusão, foi selecionado o discurso sobre as práticas alimentares de emagrecimento. Pode passar um, por favor. Como, por exemplo, esse aqui da RISCAP, dia 24 de outubro de 1999. Fala, troco tudo por saber chocolate, nossa dieta não tem base calórica, é massa nutricional. Contra a inteligência contra calorias dia, como isso de tudo, inclusive massa. Pode-se observar que, apesar da da frase não tem uma base calórica, diz que está correta, falar que ela tem uma base nutricional é totalmente equivocada, porque já preocupa a nutrição. Uma dieta de menos de mil calorias ao dia se torna indiscente, principalmente na adolescência, que você tem que preocupar com o desenvolvimento da pessoa. Pode passar, por favor. Como eu falei, a nutrição diz que a dieta tem que ter um mínimo de calorias, deve se dividir em seis refeições, sendo quatro principais, como almoço e janta, e duas principais, e quatro menores, que aí vem o café da manhã, os lança da tarde e da noite. Tem que se levar em conta a individualidade da pessoa também, porque você não pode generalizar uma dieta como fazem nas matérias. Você tem que levar em conta o biotipo, tem que levar em conta a atividade física, tem que levar em conta até mesmo a parte psicológica da pessoa. Próximo, por favor. E como pergunta para vocês, como você acha que o profissional de educação física deve agir para combater o processo de desinformação que a mídia está trazendo? Eu faço perguntas difíceis. Pode ter esse almoço? Porque, veja, muitos de vocês são vítimas já do discurso de desinformação. Então, é um paradoxo, né? Como que os profissionais de educação física vão lutar contra a desinformação quando eles próprios são vítimas desse discurso? Tanto é que vocês vão ouvir pessoas falando coisas sem perda em cabeça, sem base científica, mesmo dentro do curso. E às vezes eles usam uma palavra científica que é uma maneira simplificada para tentar explicar. Ou extorssem, né? Isso. Pessoas que pegam um fundo científico mas dá uma distorcida para vender a suplementação alimentar que ganha, financiado, enfim, beneficiado por aquilo. E aí vai tentar forçar a barra desvalorizando uma comida natural para favorecer o alimento sintético. É, o próprio mercado e os outros dietéticos fazem isso. Eles falam de cor. Por exemplo, eu mesmo com uma água eu tomei de cor. Isso é um dos maiores erros, um dos maiores problemas de muitas pessoas aqui. Falaram, eu estou com sede já, vou perder o energético. Sabe? E aí vai. É muita fé. É muita coisa. Eu estou aqui para brigar dela. Obrigado.